E agora as informações sobre a Copa Internacional de Mountain Bike em Araxá. Javeline Mourão e Rubens Donizete foram os campeões da primeira etapa. O primeiro lugar torna mais curto o caminho dos atletas para as Olimpíadas de Pequim. Um dia maravilhoso, tanto visto de cima quanto por quem estava embaixo. Temperatura mesmo com vento fresco, com um solzinho. Só pode cair de chuva, porque senão a piscina é muito serradia. Entre os favoritos, uma única certeza. O nível vai estar altíssimo, todo mundo atrás de querer ficar com essa vaga límpica, então vai ser dificílima. Principalmente na categoria feminina. Vai ser uma prova dura, choveu, a pista ficou um pouco modificada em relação ao ano passado. Este ano, 842 atletas de 2 a 55 anos de idade participaram da Copa. Sete voltas para os homens e cinco para as mulheres. Obstáculos não faltaram durante as duas horas de competição. E logo nas primeiras voltas, as posições foram se mantendo. No feminino, Jaqueline Mourão correspondeu às apostas. É muito bom estar aqui representar o meu país, é muito bom fazer o meu trabalho. Eu estou ralando muito, eu quero ir para a Olimpíada, é isso que eu quero mostrar é raça. Em toda corrida que eu vou fazer este ano, eu vou mostrar raça. Para o masculino, surpresa, Rubinho foi quem chegou em primeiro lugar. Esta é a primeira vez que Rubinho ocupa o lugar mais alto do pódio em Araxá. E esta vitória tem um gostinho todo especial, já que o atleta garantiu uma boa vantagem em relação aos adversários no caminho para Pequim. É longo trabalho indo pela frente, tem mais duas etapas aí, eu sei que pode mudar aí o resultado, mas estou feliz aí com essa vitória. E os orientais que aguardem, porque os brasileiros prometem fazer bonito do outro lado do mundo. A bicicleta de Ricardo Pichai quebrou no meio do percurso e o atleta não pôde concluir a prova. E durante a Copa, um representante do Comitê Internacional avaliou as condições da pista em Araxá. Ele disse que a cidade tem condições de sediar um campeonato mundial. A pista está sempre demarcada em todos os detalhes. A questão do apoio médico, apoio de socorristas, apoio de segurança para evitar que o público atravesse a pista em momentos críticos. Então a questão de segurança, o respeito pelo ciclista aqui é primordial. Isto aqui tem todas as condições para sediar uma etapa do Copa do Mundo. Nós temos o hotel de primeira qualidade no local do evento. Então eu não conheço nenhum local que já foi realizado o Copa do Mundo que tenha uma sede tão própria quanto é aqui em Araxá. Então eu não vejo problema nenhum. É só questão burocrática agora de preencher os documentos formais e submeter a auxílio. O MGTV está terminando. Nesta edição você viu que uma jovem de 24 anos foi assassinada em Carmo da Mata. Em Itapira um homem morreu depois de ficar duas horas soterrado. Os bombeiros procuram no Rio Pará, em Carmo do Canjurú, um corpo de um menino de 11 anos que se afogou no fim de semana. Uma boa tarde para você. Outras notícias regionais do MGTV, segunda edição. Fique agora com o Globo Esporte que hoje vem com cara nova e novo estúdio. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.